O número de fustos a hidrômetros quase dobrou no último mês em Rio Preto. O que chama a atenção é que este tipo de material não tem praticamente nenhum valor de mercado. Sucata e latão. Esta é a composição dos hidrômetros utilizados nos imóveis em Rio Preto. Materiais sem nenhum valor econômico. Novo, o equipamento custa 50 reais. Depois de instalado, não tem mais nenhuma utilidade segundo os especialistas. O material da composição do hidrômetro, a parte metálica, é latão e o valor dele é cerca de 79 centavos o quilo. Cada medidor pesa menos de 200 gramas, então precisamos de mais de 5 medidores para dar 1 quilo, ou seja, para dar 79 centavos. Mesmo assim, os hidrômetros têm sido alvo dos marginais na cidade. O número de furtos praticamente dobrou. Saltou de 7 para 12 no último mês, de acordo com o SEMAI, o Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de Rio Preto. O infrator que furta um hidrômetro pratica um crime grave, já que na maioria das vezes incide em uma qualificadora por rompimento ou destruição de um obstáculo. E fica sujeito a uma pena que pode chegar a 8 anos de prisão. Se a pessoa vai, salta um muro, um gradil, ou se ele tenta destruir o cadeado que fecha ou a tranca da porta do hidrômetro, ele está incidindo em uma qualificadora. A vantagem do crime comparada à punição imposta, deixa claro que esta não é nem de longe uma escolha inteligente. E pior, além de furtar algo sem valor, podendo ficar preso por isso, causa um transtorno muito grande para a vítima. O que a gente indica? Que ele compareça o mais rápido possível a uma delegacia para proceder e lavrar um boletim de ocorrência. De posse do boletim de ocorrência, ele comparece a um dos postos de atendimento do SEMAI. Vai causar transtorno ao morador que vai ter que solicitar novo, vai ter que ficar sem água por um período se não tiver reservatório. Foi o que aconteceu com o Marco Antônio. O corretor de imóveis, que já tem uma vida corrida, teve que arrumar um tempinho e ir atrás para resolver este problema. A primeira providência foi registrar um boletim de ocorrência. Dá um trabalho, porque você tem que registrar o boletim, você tem que levar o boletim no SEMAI, fazer um requerimento. Você tem que levar, constando no boletim o número do hidrômetro. E a casa fica sem água, um período. E a casa fica sem água, um período.